Muito obrigado Sr. Presidente e Srs. Deputados. A questão é de facto muito simples e a intervenção do Sr. Deputado Montalvão Machado ao apresentar o projeto PSD tornou claro qual é de facto o problema e quero aqui reconhecer que a diferença que existe entre os projetos de lei apresentados pelo PSD e pelo PCP tem que ver com uma questão técnica que o projeto PSD resolve de uma forma pertinente. Bom, a questão de facto é esta, o Sr. Primeiro-Ministro quis apresentar denagogicamente as férias judiciais como algo que elas não são, procurando dar a ideia de que os agentes judiciários tinham mais tempo de férias do que os demais trabalhadores. Bom, e criou uma confusão entre aquilo que juridicamente tem sido designado por férias judiciais que não é mais do que um período de suspensão de determinados prazos processuais. Bom, e com isso veio criar de facto um problema que o atual Governo reconheceu quando no decreto lei que está neste momento em vigor, o decreto lei 35 de 2010, vem dizer que a necessidade de harmonização das férias funcionais dos diferentes intervenidos processuais torna permeante a adoção de soluções, conciliem as especificidades do exercício das profissões forenses em todas as suas dimensões e remova dificuldades de aplicação prática das medidas legislativas. Ou seja, isto numa linguagem elegante é uma forma de dizer que o Governo anterior fez a geneira e é preciso corrigi-la. Simplesmente o que o Governo quis fazer, provavelmente para não desautorizar demasiado o Governo anterior, é procurar corrigir um erro com outro erro. Bom, e então o que é que o Governo vai fazer? Numa primeira disposição, o decreto lei de abril de 2010 vem alargar o prazo, vem suspender os prazos previstos no Código de Processo Civil entre 15 de julho e 31 de agosto, alargando essa suspensão em 15 dias. Bom, o problema é que se só se suspendem os prazos previstos no Código de Processo Civil, fica por explicar o que é que acontece com os prazos previstos no Código de Processo Penal, no Código de Processo de Trabalho, no Código de Processos de Seminários Administrativos, no Código das Propriações, no Código de Registro Civil, no Código de Inicição de Penas, ou seja, em todos os códigos que não sejam o Código de Processo Civil e que prevejam prazos processuais. Bom, o Governo evidentemente não podia deixar de ser alertado para este problema e então acrescentou uma disposição dizendo que ao período compreendido entre 15 e 31 de julho atribui-se os mesmos efeitos previstos legalmente para as férias judiciais. Bom, e então atrapalhada efetivamente é total. Portanto, não há outra forma de resolver o problema de insegurança jurídica que pode ser criado com a aproximação deste período que se inicia a 15 de julho que não seja efetivamente legislar no sentido de dizer claramente que as férias judiciais decorrem entre 15 de julho e 31 de agosto e isso deve ser feito no diploma legal que estabelece as férias judiciais que é a lei orgânica dos tribunais judiciais. Essa é que é a forma correta de fazer as coisas, é isso que consta do projeto de lei do PCP, tal como consta, aliás, do projeto de lei do PSD e daí que entendemos que eles devem ser ambos aprovados na generalidade e que rapidamente se resolva este problema, a bem da normalização do sistema judiciário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para um brevíssimo comentário ao que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues acaba de denunciar que é que o Partido Socialista ia viabilizar a resolução do problema. Sr. Deputado, o Partido Socialista vota como muito bem entender. Agora, quem viabilizou a resolução do problema foi o povo que retirou a Maria Absoluta ao Partido Socialista. Sr. Deputado, o Partido Socialista vota como muito bem entender.